Quando os cientistas querem entender um fenômeno, eles tentam repeti-lo em laboratório. Dizem até que o conhecimento científico, por assim dizer, só é alcançado quando conseguimos repetir o fenômeno fazendo observações controladas. Acontece que nem todo evento pode ser repetido. Um crime, por exemplo, é um evento único, e para saber o que aconteceu, temos que analisar as evidências deixadas no local do crime. E através da análise dessas evidências, os cientistas forenses podem inferir a explicação mais racional para o que aconteceu. E é exatamente investigando as evidências existentes que a ciência tenta responder a questionamentos antigos da humanidade. Não temos como fornecer respostas empíricas para tais coisas, mas podemos analisar as evidências e inferir uma explicação racional. A ciência, nesse caso, tem que ser investigativa. O naturalismo filosófico geralmente aponta para o acaso. O acaso, para eles, seria um tipo de agente causador. Um bioquímico chamado Christian Dube, disse certa vez que o acaso, e somente o acaso, fez tudo, da sopa primordial ao homem. Para ele, tudo o que existe é o resultado de uma sequência de acidentes que deram certo. Mas, o que nos dizem as evidências? Será que elas apontam mesmo para esses acidentes felizes do acaso? Acidentes não produzem ordem, muito pelo contrário. Acidentes produzem desordem, caos, desorganização. Acontece que o universo não é um caos. Ele possui ordem. Os cientistas só conseguem estudar e entender o universo, pelo fato dele estar organizado. Não há como se entender o caos, a desordem. Para estudar e compreender o funcionamento do universo, é necessário que ele esteja organizado. Se os cientistas compreendem o que acontece no mundo, é porque existe uma ordem nele. Nosso universo, por exemplo, é regido por quatro forças fundamentais que estão reguladas em sintonia fina, na mais perfeita ordem. Qualquer alteração em uma dessas forças, força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, faria com que todo o universo entrasse em colapso. Graças a essa organização em nosso universo, podemos também enviar sondas aqui da Terra e colocá-las na órbita de planetas distantes. O funcionamento do universo é previsível e calculado, o que indica a ordem. Se o universo fosse apenas um caos, nada disso seria possível, pois não há como se prever o caos. Se acidentes não produzem ordem, e sim desordem, as evidências que temos atualmente não apontam para acidentes. Ordem, por sua vez, pressupõe finalidade, propósito, e isso aponta para uma criação intencional. É certo que em nosso mundo podemos encontrar sinais de engenharia na natureza. Existe harmonia, equilíbrio, organização. Coisas que não poderiam ter surgido por meio de acidente. Nada disso aponta para causas fortuitas. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto